Bom dia a todos, um bom mês a todos, Cabo Amina, um grande mês de maio sempre, e a gente diz, acho que nunca fizemos aqui, porque o Vida Inteligente Interativa é novo, o programa novo, e os gregos têm, vou contar para vocês, porque esse Cabo Amina, os gregos sempre tiveram por tradição, desejar uns aos outros, sempre que tem o primeiro dia de cada mês, um bom mês, é uma forma de você desejar o seu próximo algo de bom, isso faz parte do tema de hoje, o ser incondicional, então hoje em toda a Grécia, já desde ontem, ontem porque nós temos cinco horas na frente, no horário grego, todos os gregos desejam, todos que se encontram, Kali Protomayá, que é uma expressão também que diz feliz primeiro de maio, e também calomina, que é o bom mês, desejando a todos um bom mês, né? E, então, isso eu desejo a todos um bom mês sempre, e que a gente possa disseminar essa coisa aqui, os gregos fazem isso, mas qualquer nação faz isso, desde que eu comecei a fazer essa celebração, e lembrando disso, as pessoas tomaram como contumácia também de passar para os outros, assim como a gente fez com até sempre, como a gente começou a usar novas expressões, e que tem nos contagiado e tem nos deixado mais felizes, né? Quanto à questão do até sempre, todas as pessoas que eu digo, ou porque do até sempre, elas dizem, puxa vida, você tem toda razão, uma forma de economizar, porque que eu vou desejar para você, bom fim de semana só, eu estou limitando o desejo de bom fim de semana, aquele bom fim de semana, quando eu digo para você, bom fim de semana sempre, então, todos os seus fins de semana, eu desejo que sejam bons, né? Pelo sempre. Então, vamos lá? Que interessante aqui, eu não esperava, sinceramente, eu saí de casa, vim aqui hoje, tem os... condução é restrita, mas eu achei que como está todo mundo em casa, nada mais justo do que a gente fazer o programa no dia do trabalho, o dia do trabalho é o dia que todo mundo deveria trabalhar, celebrar o dia do trabalho, trabalhando mesmo, mas aqui se arruma feriado para tudo, né? Já tem gente que já está emendando até o fim da semana, beleza, que façam isso. Então, bom dia, Liza, bom dia, Adélia da Mata, bom dia, Viviane, Fernanda, Lígia, Marcia Carromber, Cláudia, Pablo Augusto, Cândido, Paulo Veller, Celeste Gabriel, olha que bacana, ela aprendeu a mudar, Wigder, Enio Weiss, Marli, Norma Neri e quatro, cinco pessoas que não sabem mudar o nome. Norma está sem imagem? Clica lá em cima na setinha ou vai no F5? Clica o F5 lá em cima e aí vai dar atualizado e você vai ver a imagem aparecendo aí no seu monitor. Bem, então hoje é um dia festivo e nós vamos falar sobre um tempo dentro de todo esse... Nós estamos aqui nos trabalhando, né? Somos pessoas que optaram, todo mundo podia sair para passear, fazer o que quiser, mas resolveram, não só hoje como nas quintas-feiras à noite, como nos dias pela manhã, as pessoas preferem dentro do seu livre-arbítrio, da sua liberdade de escolha, trocar umas ideias aqui ao vivo e visando a oferir alguma coisa para si e para o seu próprio crescimento. Cada um sabe da sua necessidade, do que precisa. Então é muito louvável a todos vocês que estão aqui comigo hoje e nós vamos abordar um tema dentro de todos esses temas que a gente aborda, exatamente para que a gente possa achar um caminho para que a gente viva melhor, para que a gente possa, o nosso entorno viver melhor, nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que a gente gosta, essa grande família chamada humanidade, né? E durante esse programa esperamos tentar destrinchar alguma coisa para fazer com que a gente possa melhorar um pouquinho, né? E agora eu estou... O que vocês estiverem ouvindo aí hoje é dia do trabalho, tem manifestações por aqui, então o microfone é sensível e assim nós vamos levá-lo. Muito se fala sobre amor incondicional. E olha, vocês nem imaginam a dificuldade que eu tive quando essas coisas todas, esses títulos todos, eu intuo, não só esse, como do Vida Inteligente, tudo, todos já sabem disso. E às vezes o negócio vem e aí eu vou buscar algum subsídio, eu falo, deixa eu ver, ontem por exemplo, bom dia pela Anice, bem-vindo, ontem por exemplo, quando apareceu o ser incondicional, falei comigo mesmo, ser incondicional ou ser incondicional, eu conheço, ou já o vivo conheço, olha a ousadia, eu já ouvi falar de amor incondicional, agora ser condicional, putz, e eu saí aí que nem doido para tentar achar alguma coisa sobre ser incondicional, para eu ter uma base na conversa de hoje, para a gente seguir aqui, mas acreditem se quiser, não achei absolutamente nada, nada sobre ser incondicional, sobre amor incondicional o que mais tem aí, o que mais, nossa, todo mundo, todas as filosofias, todas as doutrinas escrevem sobre o amor incondicional, né? Eu acho que tem tudo a ver, claro, o ser que é incondicional, ele é a pura manifestação de um amor incondicional, mas hoje nós vamos tentar entender, para eu chegar a um amor incondicional, eu tenho que ser um ser incondicional, já tenho que estar isso aqui dentro de mim, que nós vamos até começar pela própria definição do dicionário, né? Bom dia Cláudia, bem-vinda, e todos aqueles que estão entrando agora, bem-vindos aqui a nosso bate-papo. Então, vamos começar aqui pelo significado da palavra incondicional, isso aqui eu fui buscar no dicionário, óbvio, é um adjetivo que não é passível de sujeição, que não está suscetível às condições ou circunstâncias, que não pode ser restringido ou limitado, irrestrito, que se deve realizar de modo obrigatório em quaisquer situações ou circunstâncias, realização incondicional da tarefa, que se responsabiliza, toma partido de algo ou alguém em quaisquer situações ou circunstâncias, amor incondicional por alguém ou algo, fã incondicional de determinado artista, estímulo incondicional, o estímulo que provoca uma reação imediata, natural e regular num ser vivo. Se a gente for pegar ser, é isso que nós somos, né? Isso que nós somos, Cláudia. Verdadeiramente é o que somos, por enquanto nós estamos, como eu digo lá no Vida Inteligente que é se você, pô, você está, eu, claro que eu estou, eu estou, eu está aqui Andréa Patunas e aqui o ser é outro cara aqui, né? Que a gente vem conversando para que a gente possa fazer com que esse cara, é um termo brincalhão, claro, mas que esse ser se manifeste em nós para que a gente possa ser este ser. Por enquanto nós estamos, não somos. Délia da Mata, dentro dos preceitos de evolução, esse é o mais difícil tema e experiências a ser vivida. Tento, faço experiências e quando percebo, já dei mil passos para trás, não existe passo para trás. Boa, foi bom até você ter dito isso, Délia, porque não existe passo para trás. Você pode não caminhar, não dar passo para frente, mas para trás não existe, não existe retroação. Você pode pensar, tudo é um aprendizado, tudo é uma conquista. Você não consegue, você não consegue primeira coisa, porque primeiro você é temporal, você é o aqui e agora. Então você não pode ir para trás. Como eu não posso ir para ontem, né? Fisicamente eu posso ir para ontem, eu não posso também fazer. Você não pode ir para trás, é só figurativo. Você não, nunca nesse aspecto de evolução, de caminhada, você pode ir para trás. Você pode ser, isso aqui tudo eu estou aqui falando, hein? Não estou baseado em absolutamente nada. Você pode ser auto-penalizada, se é assim que a gente pode ser, nem o termo está adequado. Você pode chegar, por exemplo, chegar mais tarde, onde todo mundo vai chegar. Agora, ir para trás, eu acho que não. Bom dia, Edu Mendes, vem vendo. Ah, bom, exatamente. Ótimo, Delia. Ainda bem que você tenha essa... A Delia diz que é só expressão grego, sei que na evolução não ando para trás. Norma Nery diz que tema difícil, só conheço o exemplo de Jesus. Bom, e o exemplo de Jesus ainda, respeitando a religião de todo mundo e respeitando Jesus e todos aqueles que o antecederam, os botissátuas, os avatars, foram todas as pessoas que deram esse exemplo. Era o exemplo desse ser incondicional. O ser deles se manifestou e eles eram realmente seres incondicionais. Então, para quem quer ter uma base, uma ideia do que é um ser incondicional, boa, bem lembrado, por isso que é bacana a gente ter. Porque todo mundo ensina todo mundo. Todos esses seres que passaram, que a gente já falou, Jesus, Krishna, Buda, Zoroastro, Moisés, Osiris, todos esses grandes seres que passaram em todas as filosofias, em todas as linhas, eles falam sobre o ser incondicional. Abordam muito mais uma coisa que o ser humano ainda não consegue vivenciar, não faz nem ideia, que é o amor incondicional, amar a tudo e a todos, sem restrição nenhuma, como a gente fez a definição agora. Mas ali está, ali estão os passos de como atingir essa incondicionalidade. Viviane, bom dia, Viviane. Grego, dependendo do que você faz, você pode dar, sim, um enorme passo para trás no sentido de ter feito uma lésia evolução, seja você, seja para a humanidade ou seja para o planeta. Muito bem. Você tem razão, respeito e digo o seguinte, estou aqui com vocês, é o que eu sempre falo, se você vai visitar alguém, hoje eu vou seguir tudo isso aqui, eu estou sozinho, então já vou seguir. Viviane, você vai visitar alguém no hospital, uma pessoa amiga sua que está lá, está mais ou menos, está em estado sério, estado de observação, você sabe porque conversou com o médico, conversou com os familiares, e aí você vai dizer o que para essa pessoa? Você vai dizer que ela está mal ou você vai dizer o que o médico disse, por exemplo, da parte boa dela? Olha, se ela reagir aos antibióticos, se ele tiver força de vontade, ele vai sair dessa. Então você vai chegar para o paciente e vai dizer o que? Que ele vai se danar ou que ele, se ele fizer isso aqui, ele vai reagir. Então é esse que é o exemplo que eu dei, não tirei sua razão, mas o exemplo que eu estou dando. Se eu posso falar que você não volta, você não lesa ninguém, se eu posso falar da coisa boa, por que que eu vou fomentar e enaltecer a parte ruim? Entendeu o que eu quero dizer? Você tem toda a razão, e eu também tenho razão no que eu falo, dentro da opção de dizer que eu não preciso me preocupar em voltar, se eu posso me preocupar em olhar para frente, ok? Vamos voltar aqui para onde tinha falado a Viviane, e tá, tema difícil, ok, eu vou estar fácil, tá legal. Cleonice, o ser integral, há muita biografia a respeito. O homem pneumático, essas coisas, lhe faz tempo, perdi os conceitos. Então, Cleonice, você fica incumbida aqui para nós, de achar esse termo, esse tema, o ser integral e postar na nossa comunidade. Eu acho que todo mundo gostaria de ler, eu não consegui chegar a isso, talvez por erro na pesquisa, mas pesquisei muito. Ser integral eu não procurei, não. Cláudia, manifestação da divindade na face da terra, sem dúvida, nós somos manifestação da divindade na face da terra. Mas nós apenas estamos, nós somos, mas por enquanto estamos. Lisa, estou longe ainda, mas tenho nuances desse sentimento. Bacana, bacana? Isso é bom. Grego, a quem não conseguiu se identificar aqui? Devemos... De pau, tubarão? Tá. Opa, beleza. Grego, devemos andar segundo os passos divinos, pensar sempre positivo, embora a vida seja repleta de ações negativas, de pessoas negativas. Você tem o livre-arbítrio de escolher suas amizades, de ver com quem você vai andar e ver o que é bom para você. Isso todos nós temos. O Jorge ontem esteve aqui, nós enaltecemos bem essa questão disso. Viviane, a incondicionalidade está pelo fato de caminhar pelo caminho do meio. Ah, muito bem, mas até você ter consciência do que é esse caminho do meio, até ter consciência do que é verdadeiramente iluminação, até ter consciência do que que é a neutralidade, né? Aí, essa que é a questão, é saber o que é isso aqui. O caminho do meio, sim, mas como é que eu chego lá? Através da neutralidade. Neutralidade, como é isso? Então é complexo. Os caminhos estão aí. É um grande quebra-cabeça que nós temos a maioria das peças, outros, nossos irmãos aqui, cada um tem as suas peças, todas elas imprescindíveis para a grande montagem desse quebra-cabeça, cujas peças todas estão conosco. Não tem nenhuma peça que está com um além ou coisa assim, está tudo na nossa mão. Cleonice se comprometeu a procurar. Beleza, Cleonice, obrigado. Aí Cláudia diz em evolução. Ele disse, essa noite meditei sobre o caminho do meio. Olha que bacana, coincidência, né? Depois de uma pergunta do Ângel sobre sentir-se maravilhosamente bem um dia e no outro sentir-se totalmente angustiado. Olha, só o fato de você já ter essa consciência e meditar sobre isso, Helenice, você já deu um passo adiante. Pronto, você falou sobre você, como bem diz o Jorge, você pensou no caminho do meio, você entrou em conexão com o caminho do meio. Lembra ontem que nós falamos sobre a frequência do rádio? Você é aonde está a sua estação. Você sintoniza e recebe as informações daquela estação que você sintonizou. Viviane, o caminho do meio de uma forma muito simples de se falar e não se envolver emocionalmente com as coisas que acontecem ao seu redor. Bingo, Viviane, eu quero ver isso aí na prática. Na prática. Na teoria, nossa, a gente sabe todas as coisas, mas quando a gente vai colocar em prática, puxa vida, é uma dificuldade danada, vem aí medos, vem receios, vem uma série de coisas. E complementa Viviane e tentar compreender a razão que as coisas acontecem sem julgar. Outra grande coisa, nós fazemos, aí é que está, nessa questão da incondicionalidade, como nós estamos longe, porque tudo, 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 eu, você, todo mundo, eu ouso dizer isso, nós somos julgadores, nós somos um monte de coisas que nos deixam muito longe de sermos seres incondicionais. Mas isso tudo que nós estamos conversando aqui, e conforme a gente vai conversando, a gente entra nessa energia e vai tomando ciência disso, é um trabalho, como é que eu diria, um trabalho de liberação. Obrigado. É isso aí, um trabalho de liberação. Conforme a gente vai entrando, vai entendendo, nós vamos nos liberando, nós vamos nos libertando dessas coisas, e aí sim, desses entraves, dessas cristalizações, e aí sim nós podemos colocar o que nós escrevemos na prática. Liz, angústia é inerente ao ser humano. Claro, nós estamos humanos, temos que sentir tudo isso aqui, como é que você vai sentir o bem-estar se você nunca sentiu angústia, né? Você tem um parâmetro. Viviane, é estar sempre atento consigo mesmo ao horário e vigiar. Sim, sim, mas é o que eu estou falando. Mas veja quantas, você, eu, qualquer pessoa, veja quantas pisadas na bola a gente dá por dia, mesmo sabendo o que você acabou de escrever. Viviane, já dizia a Bíblia, tá? Anywise, as emoções são vícios, existe uma química que age em nosso organismo, por isso o caminho do meio nos parece longe de nós. É verdade, mas aí que está o trabalho. Um trabalho de mudanças químicas em nós mesmos. Isso é a famosa alquimia interior. Mas tem que entender o que é alquimia interior. Cleonice, precisamos sair dos conceitos e conversarmos em como aplicar, como nos auxiliar. É exatamente isso que nós estamos fazendo, Cleonice. Cada um dando a sua contribuição, que serve para mim, serve para o outro, e é assim que nós vamos montando esse grande quebra-cabeça. Helenice, devemos tentar não estar demasiadamente alegres e nem demasiadamente tristes. Equilibre, equilibre em tudo. Isso é verdade. Isso é verdade. Outra coisa que, bom, legal que nós estamos falando, uma coisa que a gente deve fazer sempre, buscando a incondicionalidade, é a celebração. Celebrar, celebrar. O que é incondicional. Achei um texto que eu trouxe para compartilhar. A celebração é incondicional. A vida em sua totalidade é boa. E quando você compreende a vida em sua totalidade, só então você pode celebrar. Do contrário, não. Estou repetindo. E quando você compreende a vida em sua totalidade, só então você pode celebrar. Do contrário, não. Celebração significa. O que quer que aconteça é irrelevante. Eu irei celebrar. Aquele cara caiu na rua, celebra. Levantou, celebra. Errou, celebra. Acertou, celebra. A celebração tem que ter em tudo. Vamos continuar. A celebração não está condicionada a certas coisas. Quando eu estiver feliz, eu então irei celebrar. Ou quando estiver infeliz, eu não irei celebrar. Então, celebração é incondicional. Vamos gravar isso aí? Celebração é incondicional. Por exemplo, antes de eu continuar aqui. Por exemplo, eu tive, tropecei, tomei um tombaço na rua, me arranhei todo esse negócio aqui. Em vez de eu me lamentar, eu tenho que celebrar. Me celebrar por quê? Porque poderia ter acontecido algo pior. É uma forma. É uma forma de se ver a coisa. Você celebra a descoberta de um erro? Claro. Por quê? Porque a descoberta de um erro me mostra que eu tenho consciência de que eu errei e que agora eu vou fazer de uma forma diferente. Então, tem que celebrar o erro. Isso traz infelicidade? Quando você diz que se eu estiver feliz, eu celebro e se eu estiver infeliz, não irei celebrar. Celebração é incondicional. Isso traz infelicidade? Ótimo, eu celebro isso. Isso traz felicidade? Ótimo, eu celebro isso. Ambas as coisas. Celebração é a minha atitude, incondicional para o que acontece na vida. Olha o ponto de vista, olha a visão da questão. Porém, surge o problema, porque sempre que uso palavras, essas palavras têm conotações na sua mente. Não estou dizendo que a gente precisa estar feliz para celebrar. Celebração é agradecimento ao que quer que a vida lhe dê. O que quer que a lei lhe dê. Celebração é uma gratidão. Celebração é um agradecimento. Vocês conseguem ter essa consciência da celebração? Não, né? Quem sabe, a partir do momento agora que nós fazemos aqui, de você celebrar. E a gente faz essa celebração, mas a gente não tem consciência. A gente não usa essa celebração para tudo. A gente só usa a celebração. A norma diz, na prática, na teoria entendemos tudo, mas na prática, o Cândido diz que está tudo na perfeição. Isso é o exercício de naturalizar os fatos, como diz a Lisa. Então você perceba. Puxa, alguém te dá uma notícia. Puxa, alguém caiu de moto e rascou o joelho. Puxa vida, vamos celebrar. Como, cara, celebrar? Celebrar que ele caiu de moto? Claro que celebrar que ele não teve problema nenhum, só raspou o joelho. Então, celebrar todas as coisas. Sabe o que é celebração? A gente pode fazer isso em tudo. A fulana me deixou nervoso. Vou celebrar isso. Por que ela me deixou nervoso? O grego, você é louco. Vai celebrar que a pessoa te deixou nervoso? Claro. Se eu tenho consciência, e se eu estou celebrando isso, é porque eu já tenho certa consciência, se eu estou celebrando. Então, se a pessoa me deixou nervoso, é porque alguma coisa em mim ficou em desacordo para aquela pessoa me deixar nervoso. Então, quem é que me deixou nervoso? Foi a pessoa ou ela estimulou apenas alguma coisa que estava dentro de mim? Tenho que celebrar. Tenho que celebrar que apareceu que eu sou um cara nervoso. Aquela pessoa foi só um instrumento para mostrar para mim que eu sou um cara nervoso. ou que eu estou sujeito a ser nervosinho. Ok? Marcos, bem-vindo. Atrasado, mas cheguei. Bom dia a todos. Délia diz, viver como se cada momento vivido e experienciado fosse uma vitória. E é uma vitória independente do que seja. Délia, mas você precisa ter consciência disso aqui a todo momento. Está todo momento. Tudo que te acontecer, você tem consciência do que está acontecendo. a sementinha que você quer, você que planta, você que semeia, tudo, você sabe. Cada um, se você colocar a sua vontade em cada semente que você põe, ou conversa com a máquina, aquelas que fazem... Se você conversar alguma coisa, se você celebrar aquele momento, você vai ver que a tua colheita vai... Oh, o que aconteceu na minha área? O que aconteceu na minha terra? Fertilizou com o quê? Fertilizou com a sua vontade, com o seu desejo, a sua intenção. Você colocou naquilo? Escreve. Você vai ver só depois. O Enio diz, para ser incondicional, você requer super esforços e passar por dores, ao meu ver, nada vem de graça. Aí é opção. É opção. A dor é importante você sentir. Mas por que é importante sentir a dor? Porque você sabe o valor do bem-estar. Mas você vai precisar ter outras dores para ficar lembrando o bem-estar? Eu não. Eu só quero o bem-estar agora. Dor nunca mais. E de quem depende dor nunca mais? Só de nós. Absolutamente. E mais ninguém. Nossa, que pigarro. Que coisa incrível. Não tem jeito. Não tem jeito que eu estou engolindo o sapo. Deve ser um sapo bem grande para ficar engasgada. A Norma Nery diz, porque todos os acontecimentos são aprendizados. Adélia diz exatamente. Lisa diz que tem a escola do amor. A escola do amor, todo mundo é reprovado nessa escola do amor. Então, o importante é lembrar que nós precisamos começar a prática em nós mesmos, primeiro. Enio disse, lembrar que seria o autorreconhecimento da vida, aprender a ver o belo e o bom da vida, em tudo, como disse o Jorge ontem. Mas isso precisa estar latente em você. Que a partir do momento que você consegue ver tudo, mercúrios, homeopatia, eu vou até anotar isso aqui, tá? Por favor, obrigado, Elenice Mercúrios. Depois me dá a prescrição, como se toma isso aí. Que coisa. Não sei o que é isso. E olha que dá-lhe spray, dá-lhe isso, dá-lhe aquilo, chupa-bala, gengibre, não sei o que foi. Tá, de tudo. Mas você vai ver que alguma coisa é engasgada aqui. Mas estamos falando. Sapo que está no inconsciente, por essa razão, não sublimou ainda. Falou, Viviane. Deve ser esse sapo, eu vou pegar ele e transformar ele num príncipe. Ou numa princesa, você sabe. Paulo Veller, qual, boa pergunta. O tema do Vida Inteligente de Amanhã, não sei. Já estamos na quarta-feira, não sei. Não sei se eu vou fazê-lo sozinho, é bem provável. Não sei qual é o tema, ele não se apresentou ainda, não sei. Mas até amanhã de noite, 8 horas da noite, ele vai aparecer. Bom, precisamos, voltando aqui para o tema, precisamos começar a prática em nós mesmos primeiro. Algumas vezes, alguns de vocês podem se perguntar por que devemos amar a nós próprios primeiro. Isso não seria amor próprio que conduz ao egoísmo? Se você investigar a sua mente cuidadosamente, no entanto, irá se convencer de que não existe nenhuma outra pessoa, em todo o universo, que você ame mais do que a você mesmo. Não existe nenhuma outra pessoa, em todo o universo, que você ame mais do que você mesmo. Isso é importante, hein? Oh, não, o que é isso? Pode ter certeza que sim. Que você está sempre na sua autopreservação. O Gautama, o Buda, disse, tendo atravessado todos os quadrantes com a mente, ele não encontra em nenhum lugar mais querido do que ele mesmo. Tendo atravessado todos os quadrantes com a mente, o ser, nós, não encontra em nenhum lugar alguém mais querido do que ele mesmo. Então, não existe, para mim, alguém mais querido do que eu mesmo. Do mesmo modo, toda pessoa considera a si mesma como a mais querida. Por conseguinte, olha que bacana, quem ama a si mesmo irá sentir e poderá, então, compreender quão belo seria se todos os corações no mundo estivessem plenos com o mesmo sentimento. O amor-bondade gera sentimentos calorosos em relação a todos os seres. Da mesma forma como o calor vem do sol, aquele que possui o amor e a bondade possuem um coração pleno de calor para com todos. Da mesma forma como o sol brilha sem discriminação sobre todos os objetos do mundo, o amor-bondade permeia todos os seres sem qualquer discriminação. Da mesma forma como o sol dissipa a escuridão, o amor-bondade destrói a escuridão da raiva. Mas, para a gente chegar lá, nós temos que eliminar todas essas coisas que ainda não são condicionais. Nenhum de nós, eu ouso dizer, e sem medo de errar, nenhum de nós está ainda ou é incondicional. Nossa, nós temos, nós impomos condições em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Pode perceber no seu dia a dia, as pessoas que fizeram que fazem análise à noite, veja quantos condicionamentos, quantos. Ah, se você se comportar bem, eu te dou isso. Ah, tá, mas isso aí está condicionado a você ir bem na escola, isso aqui, tal, tal, tal. Isso aí são exemplos fúteis. Mas nós condicionamos tudo. Então, como eu posso ser um ser incondicional? Como eu posso desenvolver esse tal de amor incondicional que eu faça a mínima ideia do que seja? Como eu já disse, já tive espasmos, né? E eu assumo que eu não estava preparado para vivenciar esse amor incondicional. E compreendo perfeitamente esses seres que passaram por aqui e que tinham esse sentimento. É um sentimento maravilhoso. Mas, pô, o cara precisa ter o cara, o ser. O ser precisa ter estrutura para emanar ou viver na incondicionalidade. Exatamente, vamos subir aqui um pouquinho, só para não fugir de ninguém. O amor está em você e não no objeto amado, disse o Jorge ontem. Com certeza. Mas se você esperar encontrar o amor na outra pessoa, você está ferrado. Verdade, Fernanda, tá? Mas há o amor divino da criação. É esse aí que você tem que ir atrás. Esse é o amor incondicional. O amor da criação, Debs, é o incondicional. O amor imanifestado que se manifesta de monte. O amor do imanifestado, que é o tal do incondicional. Délia diz que se não nos amarmos de verdade, como vamos amar o outro? Óbvio, ululante. Aí é que está a grande questão. Mas a maioria das pessoas não se ama. A maioria das pessoas não gosta disso, não gosta daquilo, não gosta nem de se ver. A autoestima está lá embaixo. Então, primeiro passo, melhorar a autoestima, nos melhorarmos, nos amarmos, para aí começar a disseminar essa coisa. Mas não sem antes trabalharmos a nós próprios. Não adianta você tentar matar a sede do próximo, repito, se o teu copo de água está vazio. Norma Nery diz, se você se ama, já é um bom começo. Cleonice, autoestima, isso aí o Enio Weiss diz aqui, autoestima talvez seja o início de se amar. É pura verdade. A gente tem que se amar. Vamos falar um pouquinho, para a gente dar uma definição aqui, um pouquinho mais, para a gente não se estender muito hoje. Essa questão que nós estamos falando do amor-bondade, nós não vamos abordar hoje o amor incondicional. Porque para você chegar no amor incondicional, você tem que ser esse ser incondicional de que nós estamos debatendo aqui. Quantas coisas nós precisamos trabalhar, transmutar, sublimar, para que possamos começar a ser seres incondicionais. E aí sim, buscar, manifestar e viver incondicionalmente o amor e no amor. Que isso aí transcende esse negócio de homem e mulher, masculino e feminino, e esse ou aquele. É tudo, tudo, todos. Animais, tudo, tudo, tudo isso aqui é tudo que está na sua frente aí que você está vendo. É vida, é manifestação, é matéria transformada. Lavoisier, nada se transforma, nada se perde, tudo se transforma. Veja tudo, a areia queimada para virar o vidro que você está tocando, agora você está me assistindo. Então, tudo é transformação. E aí, essa transformação também é nossa, a alquimia interior. Dá uma definição, então, só do que é esse amor-bondade, para que a gente possa desenvolvê-lo primeiro na gente, e depois tentar fazer com que, através dele, com essa energia, com esse mecanismo que ele nos proporciona, que a gente possa conquistar ou começar a ir buscar aquilo que nós queremos, primeiramente para nós, e depois para o nosso entorno e para a humanidade. Não se pode matar a sede do próximo se o nosso corpo está vazio. Quem é hábil no que é benéfico, desejando alcançar aquele estado de paz, haja sim, capaz, correto, honrado, com a linguagem nobre, gentil e sem arrogância, satisfeito e fácil de sustentar, sem ser exigente por natureza, frugal no seu modo de vida, os sentidos acalmados, sábio, moderado, sem cobiçar ganhos, não faz nada, mesmo que trivial, que seja condenado pelos sábios. Nossa, coquinha de nós. Não faz nada, alguma coisa, mesmo que trivial, que não seja condenado pelos sábios. Todos, né? Pense, felizes, seguros, que todos os seres tenham os corações plenos de bem-aventurança. Todos os seres vivos que existem, fracos ou fortes, sem exceção, cumpridos grandes, médios, curtos, sutis, grosseiros, visíveis e invisíveis, próximos e distantes, nascidos e por nascer. Que todos os seres tenham os corações plenos de bem-aventurança. Que ninguém engane ou despreze outrem, em nenhum lugar, ou devido a raiva ou a má vontade, deseje que alguém sofra. Tal qual uma mãe, colocando em risco a própria vida, ama e protege seu filho, o seu único filho. Da mesma forma, abraçando todos os seres, cultive um coração sem limites. Acima, abaixo, em toda volta, desobstruído, livre da raiva e da má vontade. Quer seja parado, andando, sentado ou deitado, sempre que estiver desperto, cultive essa atenção plena. A isso se denomina uma morada divina no aqui e no agora. Sem estar aprisionado pelas ideias, virtuoso e com a visão consumada, tendo subjugado o desejo pelo prazer sensual, ele não mais renascerá. Legal? Vocês ouviram? Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Eu vou colocar esse texto ali, o que é o amor-bondade, esse trecho aqui eu vou publicar para vocês na comunidade do Vida Inteligente, para que a gente possa, pelo menos, ter uma diretriz. Lembra outro dia que eu fiz o programa aqui, um desses aqui, que eu sugeri que a gente colocasse no espelho do banheiro, ou então onde a gente vai se arrumar, onde a gente vai ver se a gente está bem ou não, para a gente se lembrar de certas coisas que a gente esquece, ou que teríamos que se lembrar de todo dia para que a gente possa incutir na nossa mente e começar a trabalhar. Sempre falo, Adélia diz, sempre falo do avião, aquele exemplo, primeiro coloca a sua máscara, isso, primeiro, se entra o avião, eles dizem, em qualquer emergência, em falta de pressurização, coloque a sua máscara primeiro e só depois coloque a máscara nas crianças. Enio Weiss diz, pera um pouquinho, já vou voltar aqui, vou voltar aqui, com todo respeito dou risada, a vida é uma maravilha, não importa o conteúdo, Cândido, isso é incândido, a gente leva da vida, a vida que a gente leva. Lisa, fico até calada, porque ainda estou longe, se você estivesse tão longe, você não estaria aqui com a gente. Cleonice, por isso, como disse o Enio Weiss, precisamos tratar primeiro da autoestima, isso é verdadeiro. Você é muito cândido, disse isso aí. Bom, então pessoal, acho que por hoje é só, é um feriado, foi muito bom você estar aqui conosco, que bacana, vamos ver que tema se apresenta para amanhã de manhã, para quinta-feira, não só para amanhã de manhã, como para de noite, e daqui a pouco eu estou postando isso aqui na comunidade Líder Inteligente, para a gente buscar, é uma ousadia, eu acho que é um tema, puxa vida, quando eu fui olhar, só dificuldade de eu não achar nada sobre o ser incondicional, e só sobre o amor incondicional, mas para chegar no amor incondicional, como eu disse no início do nosso programa, para eu chegar no amor incondicional, eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser um ser incondicional, eu não posso estar apenas um ser incondicional, estar não existe, incondicional, é estar incondicional, é ser incondicional, então eu preciso, primeiro, desenvolver esse ser incondicional em mim, para depois buscar esse amor incondicional, talvez, olha a ousadia do Sr. Eustáquio Andréa Patunas, talvez o amor incondicional, não esteja, implantado no mundo, porque todo mundo quer, falar de amor incondicional, sem ter elementos para chegar nele, não adianta eu querer falar do telhado, se eu não tenho base, se eu não tenho paredes, na minha construção, não tem sustentação, então, primeiro nós temos que ser incondicionais, em sendo incondicionais, nós temos toda a condição, toda a abertura, como se tivesse um puff, mágico, e como bem disse o Jorge ontem, esse querido irmão, você enxerga tudo, beleza em tudo, amor em tudo, perfeição em tudo, aí sim, meu querido, aí você pode querer, o que querer não, aí você já é o próprio amor incondicional, ok? Então, um fraterno abraço para vocês, um bom fim de feriado, e um feliz sempre, até amanhã cedo. E aí